Olá, amadinhas e amigas também que acompanham aqui o canal. E adivinha quem vai retocar as madeixas hoje? Quem? Quem? A louca que estava hiper, mega, super ansiosa pra esse momento acontecer, que não aguentava mais com a raiz preta. Eu coloquei a tiara e aí, ó, o cabelo caiu todo pra frente automaticamente. E olha só como a minha raiz tá mega escura. Mas deixa assim que tá disfarçando, né? Eu gostei. Pois, minha gente, lavei o meu cabelo, tava mega sujo, tá? Já tinha uns 3 a 4 dias que eu tava finalizando com aquela misturinha que eu mostrei pra vocês. E aí, eu consegui uma vaga, né? Rizia, querida! Quase eu já tava conseguindo uma vaga com essa maravilhosa. E vou ir lá retocar minhas luzes hoje. Eu lavei e apliquei só o levinho aí. Eu não sei se quando chega lá ela vai lavar de novo, não sei, mas eu vou mostrar pra vocês. É claro que eu tenho que gravar um reels, né, minha gente? Porque o trabalho é isso, eu tenho que curiar conteúdos, né, bebê? Então, bora lá que eu vou gravar aqui um reels bem rapidinho. Já tá aqui o tripé, ó. Oi, querida! Acabei de finalizar um vídeo que vai pro ar ainda essa semana. No caso, hoje é quinta, vai no ar sexta, tá bom? Vocês já vão ter visto. Que vai ser o do banheiro. Tá mega lindo, manas. E, segundo em diante, vocês vão ver o resto. Que eu acho que na segunda eu libero esse daqui. Só pra vocês quem é que tá aqui. Que a gente trouxe ele ontem lá na casa de manhinha. Que é o dogzinho da patroa dela. Que aí fica com o irmão, com a manhinha lá em casa. E hoje ele veio ficar comigo. Logo foi trabalhar. E aí eu vou mostrar pra vocês. Ele tá dormindo, minha gente. Pessoal! Oi! Oi, Theo! Ele tá com soninho. Quando ele fica com sono, ele fica assim, quietinho. Mas ele já foi lá, já brincou mais as dogs. As dogs é boazinha com ele. Ele ficou lindinho, minha gente. Eu nem fiz nada. Não fiz sinalização, não fiz nada. Olha o volume que eu falei pra vocês. Eu simplesmente lavei e passei o levinho. Os cachos ficam lindos. Do jeito que eu gosto. Porque eu gosto que eles fiquem assim, ó. Bem definidinhos e abertos. Eu acho mega lindo. Porque aí eu bagunço assim, ó. E pra tirar foto, fica um bafo. Terminei aqui meu banho. Tá um rímel no olho, um batonzinho. E pronto. Meu cabelo não vou mexer. Vai assim do jeito que tá. Vendo aqui quanto tempo pra mim não me atrasar, meu povo. Ai, calor. E aí, como é que tá o clima? Hein? Me contem se vocês estão bem. Tô gostando dos vídeos. Ó. Já fui lá no Instagram e meus réus. Rida minha loucura. Bota kkk. Vem que é sua louca. Bom, eu passei um batom. Resolveu tudo. Botei uns brindos, né? Porque... Pra dar o up. E aí, quando eu cheguei em casa, eu vou fazer uma makezinha. Gravar um rios, né? Finalizar o rios que eu comecei. Eu espero que dê certo. Não sei nem se vai dar certo. Mas eu tentei, mana. Então é isso. Bora lá. Olha, minha gente. Pra aí. Minha gente, olha o tamanho do meu cabelo. Meu pai. Eu nem sabia que tava desse tamanho. Minha gente, olha o tamanho do meu cabelo. 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 Minha gente, olha o 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 cabelo. Gaymores Trabalhada no cabelo loiro Meu amor Foca nesse loirinho Viram que eu fiz o ovo Meu cabelo tá grande, meu povo Tô apaixonada, olha pra essa raiz Ai que tudo Cor hiper mega super linda Do jeito que eu queria É claro que a Rizê arrasou Quando eu fui fazer meu cabelo já era 6,5 Então agora são 11 horas da noite Amores, eu vou tomar um bom banho E venho pra gente fazer uma make Bem toppers pra gente finalizar o vídeo Tá bom? Maravilhosas do meu tum-tum Que bapho esse corte, hein minha gente Nossa, eu arrasei muito Meu cabelo ficou maravilhoso Até escovado E vocês estão vendo aqui essas ondas Que meu cabelo tava todo retinho, né Porque foi feito só uma escova lá Ai o que que eu fiz antes de ir pro banho Eu peguei meu cabelo aqui, ó Enrolei ele assim, minha gente, ó E aí como ele tá com corte Fica maravilhoso Essas ondinhas assim jogadas pra cima Sem precisar de temperaturas Olha só que bapho Porque já basta a escova, né bebê? Eu comecei a remover meu esmalte Vou tirar esse esmalte Vou pintar outro Tá bom? E é isso Já já começa a make Vocês viram também que eu fiz a sobrancelha Por lá, ó minha gente Ficou show de bola Foi feita só na pinça mesmo Ó, meu pelo é bem grosso Então fica bem escurinha E eu gostei bastante Tá bom? Então é isso Bora lá tirar aqui o resto do esmalte Pra gente começar as transformations De make, né? Tô bem animada pra terminar os réus Que eu comecei Vai dar tudo certo Telzinho já tá em casa Tá na casa de mames E é isso, amores Vou cuidar aqui, tá bom? Porque já é meia tarde Tirei o esmalte, né? Hidratando aqui minhas mãos Finalizei as unhas, amores Já borrei 999 milhões de vezes Mas vai ficar assim Foca nesse antes Bora fazer uma make topzera Já separei as bijus que eu vou utilizar Gente, tô apaixonada Na minha make Não sabia o que fazer Mas depois vai saindo, né? E eu tô gostando Olha só Que tons lindo Que é a mistura do roxinho Com branco e glitter Que caiu bastante aqui Mas nunca vai dar tudo certo Aí agora eu vou fazer Derenhador Então eu vou aplicar a cola de cílios Fazer um contornozinho Passar o iluminador Decidir o batom E é isso Eu vou gravando pra vocês aí Tô acelerando Pra não ficar um vídeo já ativo, né? Pra vocês assistirem tudinho Bom? Gente Fiz o contorno aqui em cima, né? Que top, viu? Olha só como ficou, meu povo Agora eu vou aplicar O iluminador Acabei de aplicar O fixador E depois passar o iluminador Fica show de bola Iluminador bem glow Aqui, ó Menina Olha toda a maquiadora Eu vi isso no Instagram Apareceu um vídeo Daquele lá Erros e acertos Aí eu vi esse truque, minha irmã Oxe, me arrisquei e fiz Acho que deu certo Ficou legal Ficou legal Esse lado aqui, ó Maravilhoso Pra fazer a pose Trava na minha mesa, minha filha Isso aqui também tá legal Deixa eu cuidar, né, minha irmã? Porque as horas estavam voando E agora eu vou Aplicar os cílios Vou usar esse 6D babadeiro Com essa cola aqui Querida Tomara que dê tudo certo E o meu jeito O batom, né? Acho que eu vou usar esse batom aqui, ó Ele é lindo Bem-vindo Olha só, manas O resultado Como fica bem coracoado Meninas, eu tô apaixonada nesse meu corte Porque ele ficou legal Tanto cacheado como liso, né? Ó que top Eu amo cabelo com camadas Pra quem me acompanha aqui há muito tempo Sabe que eu usar meu cabelo bastante assim Olha que lindeza Gente, um corte essencial Muitas das vezes você tá com a ponta do cabelo feia Já cuidou Já fez de tudo Não tem jeito E o corte é vindo Aí vocês viram que quando eu cortei meu cabelo Eu não cortei mega exagerado, não Eu cortei pouquíssimo Então assim valeu super a pena Eu tô muito apaixonada Tá muito lindo meu povo Ai que duro Isso valeu a pena, hein? Pintar as unhas Fazer essa make Deixa um like, se inscreva aqui no canal E aí, gostaram dos meus vídeos? Vão lá no meu Instagram Viu? Reus, tá bom? Que eu fiz Espero que dê certo Pelo menos um antes e depois Alguma coisa assim vai rolar Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Estou apaixonada Já estou fazendo poses no vídeo Imagina o tanto de foto que eu não vou tirar, né? Ana, vocês não sabem a saudade que eu tava desse cabelo loiro aqui, meu povo A saudade que eu tava desse loiríssimo Desse poder E eu tô louca pra ver como é que tá meu cabelo cacheado É claro que eu tô usando ele bastante cacheado Mas eu amo ele dos dois jeitos Liso, cacheado Mas eu tô louca, 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 meus amores Pra poder ver como é que ele tá Como é que os cachinhos estão Pra cuidar, né? Comprei kit também por lá, tá? Porque eu gosto sempre de variar, né? Eu tenho vários kits aqui, como vocês já viram Tenho produtos baratinhos Tenho produtos de salão Que eu também uso no meu cabelo Mas eu gosto de variar Comprei, então Aguardem que vai sair vídeo de comprinhas aqui no canal Comprinhas que eu comprei Tá? Até ir pra o Diário da Reforma Então aguarde que tem bastante novidade por aí Já se inscreve no canal Deixa um like, tá bom? Um super beijo Fiquem com Deus E até os próximos Tchau!